No vídeo de hoje, embarcaremos juntos numa jornada fascinante através do tempo e do espaço. Vital Froze traz insights poderosos sobre a interação da humanidade com as trevas, desde os tempos ancestrais até os eventos mais recentes. Vamos explorar a incrível narrativa que revela nossa capacidade de cocriação e a busca pela libertação. Prepare-se para uma experiência transformadora, repleta de sabedoria e esclarecimentos. Assista todo o vídeo, pois cada minuto é uma oportunidade de despertar. Somos do canal Ascensão de Gaia e este é o nosso canal de luz e conhecimento. Seja bem-vindo ao Despertar da Consciência. Amados, quando dizemos que as trevas são ardilosas, reconhecemos também que são preguiçosas. Essa verdade, agora revelada, destaca que a humanidade foi ensinada, ao longo dos tempos, a cooperar com elas, pois quem cria é a luz. Mesmo limitado em sua consciência, o ser humano é capaz de criar muito além do imaginário. Aqueles da não-luz sabiam disso o tempo todo, e ao longo dos milênios, trabalharam as crenças limitadas dos humanos, utilizando-as em benefício próprio. Mesmo que muitos ainda acreditem que as trevas controlavam tudo, isso nunca foi verdade. A única verdade é exatamente aquela que a maioria não aceita. Você deu o poder para elas cocriarem, e isso é muito fácil de compreender. O texto de hoje traz algumas reflexões para entender melhor como tudo funcionou até aqui. Vamos partir do princípio, ou seja, há cerca de 350 mil anos, quando os arcontes aqui chegaram, fugidos das guerras de Órion. Mesmo sendo descendentes dos anjos caídos e possuidores de muito conhecimento, não tinham a permissão para encarnar aqui na Terra. Obviamente, com o tempo, desenvolveram artifícios para se beneficiar dos humanos nativos e de seu trabalho, pois estes possuíam a forma física e a permissão para reencarnar sucessivamente neste planeta. Com o passar dos milênios, através de experimentos genéticos, conseguiram criar subraças híbridas, entre humanos e reptilianos principalmente. Lembrando que os reptilianos também não são raças da Terra, pois vieram de fora, trazidos pelos próprios arcontes. Uma vez criados tais híbridos, ficou mais fácil o domínio sobre os humanos, pois eles possuem o DNA predominante reptiliano, que por natureza é desprovido de emoções, e possui o desejo incessante de poder, de dominação e de comando. Estava, desta forma, selado o controle que viria com o passar dos séculos. Porém, o domínio total sobre a humanidade original se deu de fato nestes últimos 26 mil anos, quando o planeta Terra foi declarado por eles como sua propriedade, junto com toda a humanidade existente nele. Durante todo este ciclo de precessão, a Terra esteve em quarentena, ou seja, uma grade magnética foi criada ao seu redor, e todos os portais estiveram sob o controle dos da não-luz. Qualquer tentativa da luz em libertar a Terra, a ameaça cairia sobre a sua humanidade, e isso levou os nossos irmãos galácticos a esperar pacientemente, até encontrar alternativas sem colocar a humanidade em risco. E foi somente após a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 a 1945, que a Confederação Galáctica Positiva viu de fato a emergência de uma intervenção, com a colaboração dos Pleiadianos, dos Arcturianos, dos Sirianos, dos Andromedanos e de mais algumas famílias galácticas, iniciou-se uma estratégia de libertação da humanidade terrana. Aos poucos, a grade magnética cedeu em alguns pontos, permitindo a abertura de alguns portais para a luz. Obviamente, os contrários da luz sabiam da ameaça, e também reagiram. Entre as suas ações, a mais importante foi a mudança nos termos de controle. Criaram uma agenda que seguiu à risca cada detalhe e cada situação que ocorreria a partir daí. Como num jogo de xadrez, cada peça movimentada por um dos lados exigiu uma movimentação do outro lado. Para tanto, os trevosos passaram a controlar aquilo que chamamos de sistema. Tudo ficou sob um controle rígido e que devia obedecer à pirâmide de comando reptiliano. Assim, o sistema midiático atingiu o poder máximo na formação de opinião, e todos os demais sistemas passaram a distribuir a mesma cartilha. O sistema de ensino, religioso, financeiro, energético, de saúde, de governo, e até onde seus tentáculos conseguissem chegar, foram cooptados, a fim de não permitir nenhuma possibilidade de libertação da humanidade. Como já foi dito aqui tantas vezes, independente das ações da humanidade da Terra, o planeta vai fazer a sua transição, pois isso faz parte do plano do Criador. E o comando trevoso que aqui está, sabe disso. Porém, precisam ganhar tempo, pois acreditam que ainda conseguirão reverter a situação. Cada mês ou cada ano que conseguem ganhar é uma chance e uma esperança para eles. Então criaram uma agenda que deveria ser colocada em prática totalmente até por volta de 2050, quando terminaria a transição planetária. Eles sempre acreditaram que poderiam mais do que o Criador, impedindo a libertação da Terra. Essa agenda continha a linha de tempo do Armageddon, mas sabemos que ela não será concluída, felizmente. Mesmo assim, anteciparam para 2030, e até antes, pois muito do que ocorreu nos últimos quatro anos dão mostra de que agora bateu o desespero nele, principalmente quando a pirâmide maligna começou a ser dissolvida. Os híbridos ficaram órfãos do seu comando extrafísico e, sem tal comando, entraram em colapso. Toda essa estrutura de poder agora começa a ruir, uma vez que cada um começa a decidir por conta própria. O que resta ainda a ser removido pela Aliança da Terra são algumas peças encarnadas que continuam o jogo nesse tabuleiro. Num tempo bastante curto, isso também será concluído. Então, temos algo importante aqui para compreender. Se tudo está chegando a bom termo, o que pode atrasar os eventos finais da libertação da humanidade? A resposta é chocante. Você. Sim, enquanto você continuar dando o poder para os da não-luz, eles ganham mais um pouco de tempo. Tudo é energia e você produz a energia que muda ou não as coisas. A falta de luz não consegue produzir absolutamente nada. Mas você que é luz, pode. É ainda muito grande o número de boas almas que na sua ignorância ou na sua falta de empenho ainda se prestam a serem usinas de criação energética em favor daqueles que as manipulam. Vamos dar um exemplo bem prático. A energia que sustenta as trevas é produzida pelos humanos através das suas emoções. Ao sentir medo, raiva, culpa, mágoa, indignação, etc., a usina atômica que está dentro de cada ser humano vai produzir o elixir que sustenta aqueles que nada produzem, pois não possuem luz suficiente para criar. Cada vez que você sentir isso, vai colocar um pouco de combustível nessa produção. Cada vez que você divulgar qualquer notícia que cause medo ou raiva, você está trabalhando para a produção dessa energia. Então, os da não-luz criam uma narrativa e você se encarrega de divulgar achando que está fazendo um bem para a humanidade. Mas, na verdade, você está cocriando a energia que eles precisam. Muitos podem até não concordar com isso, mas posso dizer com propriedade que essa é a verdade. A verdade que virá em breve e irá esclarecer o quanto fomos manipulados e controlados o tempo todo. Claro que todos devem se posicionar em seus valores e a omissão não é uma boa opção, mas não é o confronto e nem a discussão que vai mudar a energia. Mas a tua postura, sim, pode mudar. Lembre-se de que você pode criar, então crie aquilo que serve à luz. Se todos pudessem parar de alimentar a energia contrária, o evento aconteceria muito antes. Mesmo assim, nada vai parar aquilo que está vindo, pois no fundo, quem decide o final da história é o plano divino. Mas podemos abreviar o tempo e isso também é fantástico. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Gratidão por assistir todo o vídeo. Se esta mensagem ajudou a você, se lembre de curtir, se inscrever e compartilhar com as pessoas queridas por você. Considere também apoiar ao canal Ascensão de Gaia, aqui trazemos conteúdos diários, com a intenção de ajudar o máximo na sua trajetória espiritual. Se lembre de conferir os livros indicados pelo canal que estão no primeiro comentário fixado, são uma das importantes fontes de inspiração para muitos de nossos vídeos. Tenha um ótimo dia. Gratidão e Namastê. E aí Legenda Adriana Zanotto